Já fui carreiro, eu já trabalhei no campo Fui empregado, hoje eu virei patrão E a saudade que dói dentro do meu peito Me ferem mais do que aquele ferrão E os bois indo de cabeça baixa Quantas vezes eu já usei o ferrão E agora eu me lembro com tristeza Porque me resta só esta recordação Oi, meu sertão Foi você que me deu inspiração Oi, meu sertão Foi você que me deu inspiração Terra vermelha do meu estado de Minas Campos floridos, quanta saudade me traz E a minha querida lagoinha E os chapadões de belezas naturais Se eu pudesse partir neste momento Para rever novamente este lugar Para tirar de dentro do meu peito Esta saudade que vive a me machucar Oi, meu sertão Foi você que me deu inspiração Oi, meu sertão Foi você que me deu inspiração 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 Obrigado.